Com nariz de palhaço e apitos, os servidores municipais de Caçapava aprovaram em assembleia, nesta terça-feira, a continuação da greve. Cerca de 80% dos 1.800 profissionais já aderiram à paralisação, que teve início nesta segunda-feira. Os setores de saúde e educação continuam com atendimento parcial. Eles reivindicam reajuste no salário e vale alimentação, entre outros benefícios. O salário que está defasado, a gente pede um aumento e outros benefícios que a gente não tem. É um direito nosso, que nós perdemos ao longo do ano, então nós estamos todos aqui em luta e logicamente armados para reivindicar esse direito. Melhora a valorização do funcionário concursado, que nós fizemos concurso para entrar, portanto nós temos que ter o nosso merecimento. Cerca de 90% dos servidores municipais de Caçapava estão parados. As mães que precisam de creches já sofrem os reflexos dessa greve, com 80% delas de portas fechadas. As escolas municipais trabalham com 60% dos profissionais. De acordo com a presidente do sindicato, a prefeitura vai colocar professores substitutos para não prejudicar os alunos. Uma nova reunião acontece nesta quarta-feira entre o sindicato e a prefeitura, para tentar um acordo, mas ainda não a data definida para o fim da greve. Não temos ainda uma resposta concreta sobre o aumento real de salários. Com a reunião nesta quarta-feira com o prefeito, vocês pretendem finalizar a greve? Depende do prefeito, depende das propostas que ele apresentar, nós vamos apresentar em assembleia para a categoria e a categoria vai decidir se aceita as propostas e encerra a greve ou se mantém a paralisação.